Olá, sou Mário, professora de português. Você imagina como será morar no Rio durante seis semanas? Fazer parte de uma viciniança carioca? Então, se você já tem conhecimento da língua portuguesa, você pode vir treinar com a gente. Esperamos vocês nesses cursos curiosos. O convite está feito. Vamos lá! Valeu!